Música Tirando onda tipo bacana, quem vê fala que é boy Explica o que vê, se impressiona e logo comenta de nós O moleque é midi em plena semana, tá no pião de capitivar Com essa vozinha selecionada, essa é nossa rotina E sexta, domingo já é outro ritmo, vira dia de maldade Com os parceiros estou preparado e vendo os planos da night No corpo enjuado, só roupa de grife, cabelo de lado, estilo gringo Destino balada com as naves na pista, é a intenção dos menino Balada, balada, tomando umas bala, coração batia mil Apertado verde, dá uma prensada na brisa, o balão subiu Tô vendo a morena hipnotizada pra confirmar, fiz psiu Chamei nas ideias, ficou acanhada, calma, com a firma, tá mil Balada, balada, tomando umas bala, coração batia mil Apertado verde, dá uma prensada na brisa, o balão subiu Tô vendo a morena hipnotizada pra confirmar, fiz psiu Chamei nas ideias, ficou acanhada, calma, com a firma, tá mil E na balada chamando atenção, pela presença obtida Tomando umas bala, fumando do verde, porque nós não vivem sem brisa Dessa bucanas com gelo de coco, muitas vezes não se intimida Porque são elas querendo encostar e fechar com a nossa firma Mal sabe elas que a mente blindada e dão ruim com a fajece Das minhas palavras já fica iludida e logo partimos ao flat A vida é assim, de adrenalina, bate forte o coração Um dia, após outro dia, é uma nova curtição Balada, balada, tomando umas bala, coração batia mil Apertado verde, dá uma prensada na brisa, o balão subiu Tô vendo a morena hipnotizada pra confirmar, fiz psiu Chamei nas ideias, ficou acanhada, calma, com a firma, tá mil Balada, balada, tomando umas bala, coração batia mil Apertado verde, dá uma prensada na brisa, o balão subiu Tô vendo a morena hipnotizada pra confirmar, fiz psiu Chamei nas ideias, ficou acanhada, calma, com a firma, tá mil DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau! Tchau! Obrigado.